Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor, no dia 25 de janeiro, celebramos com toda a igreja a festa da conversão de São Paulo ao apóstolo. Encontramos na liturgia das horas, no ofício das leituras, uma belíssima página de um escritor estupendo do século IV, chamado João Crisóstomo, foi bispo naquela época, foi escanonizado. Ele escreveu sobre a vida e sobretudo sobre a conversão do apóstolo Paulo. Ele diz assim, o que é o homem, quão grande é a dignidade da nossa natureza e de quanta virtude é capaz a criatura humana? Paulo demonstrou mais do que qualquer outro. Cada dia ele subia mais alto e se tornava mais ardente. Cada dia lutava com a energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. É o que depreendemos de suas próprias palavras. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Percebendo a morte iminente, convidava os outros a comungarem da sua alegria, dizendo, Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Isso ele diz na carta aos filipenses, e se encontrava preso na época. Diante dos perigos, das injúrias e opróbios, igualmente se alega e escreve aos corintios, Eu me compraso nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque, sendo estas, conforme declarava, as armas da justiça, mostrava que delas lhe vinha um grande proveito. Realmente, no meio das insídias dos inimigos, conquistava contínuas vitórias, triunfando de todos os seus assaltos. E, em toda parte, fragelado, coberto de injúrias e maldições, como se desfinasse num cortejo triunfal, erguendo numerosos troféus, gloriava-se e dava graças a Deus, dizendo, Graças sejam dadas a Deus, que nos fez sempre triunfar. Por isso, corria o encontro das humilhações e das ofensas, que suportava, por causa da pregação, com mais entusiasmo do que nós, quando nos apressamos, para alcançar o prazer das honrarias. Aspirava mais pela morte do que nós pela vida. Ansiava mais pela pobreza do que nós pelas riquezas. E desejava muito mais o trabalho sem descanso do que nós o descanso depois do trabalho. Uma só coisa o amedrontava e o fazia temer, ofender a Deus. E uma única coisa desejava, agradar a Deus. Só se alegrava no amor de Cristo, que era para ele o maior de todos os bens. Com isso, julgava-se o mais feliz dos homens. Sem isso, de nada lhe varia ser amigo dos senhores e poderosos. Com este amor, preferia ser o último de todos, isto é, ser contado entre os réprobos, do que encontrar-se no meio de homens famosos, pela consideração e pela honra, mas privados do amor de Cristo. Para ele, o maior e único tormento consistia em separar-se de semelhante amor. Gozar do amor de Cristo era para ele a vida, o mundo, o anjo, o presente, o futuro, o reino, a promessa, enfim, todos os bens. De tudo o que existe no mundo, nada lhe era agradável ou desagradável. Não se importava com as coisas que admiramos. considerava como um brinquedo de crianças os mil suplícios, os tormentos e a própria morte, desde que pudesse sofrer alguma coisa por Cristo. Página belíssima de São João Crisóstomo. Ah, São Paulo, que maravilha, beleza, que grandeza de alma e paixão por esse amor de Cristo. Então, desejamos que possa aprender com esse grande apóstolo, amar a Cristo acima de tudo, mas se torna supérfluo. São Paulo, apóstolo, rogai por nós.